Sejam muito bem-vindos ao Clube Gamer, hoje com Castlevania Symphony of the Night. E nesse vídeo eu queria fazer algo diferente dessa vez, contar a minha história com esse jogo, o porquê ele marcou tanto a minha infância e porquê eu gosto tanto dele. E talvez você se identifique em alguns pontos aqui, nesse jogo tão nostálgico que é o Sinfonia da Noite. Um relato de alguém que realmente adora o jogo. Então pega seu lanche aí e vamos lá ver como eu conheci o jogo. Bom, a primeira vez que eu conheci o Castlevania Symphony of the Night, eu tinha ali entre 5 a 6 anos. Eu tava no prézinho ainda, eu nem sabia ler e escrever, pra ter uma noção. Meu irmão tinha comprado um Playstation 1, era aquela versão grandona dele, sabe? Depois eu ia pra frente, acabou saindo a Slim, né, que é a menorzinha. Aí eu vi ele jogando, eu nunca tinha jogado Castlevania antes. Lembro até hoje dele passando a entrada, o castelo ali, tudo escuro, depois ia acendendo ali com... Parece zumbis, os lobos, sabe? E matando aqueles lobos. Aí a hora que ele foi salvar... Nossa, que da hora aquela animação de save lá, do caixão, sabe? Eu achava a coisa mais da hora que eu já tinha visto ali. Eu nunca tinha visto esse negócio ali 3D, sabe? Do jogo, e era o primeiro que eu tava vendo, eu achava muito da hora. E na época era show mesmo, né, os efeitos 3D ali, não sei. Não que hoje não seja, mas lá na época era muito mais da hora. Tecnologia de ponta, aí ele me deu o controle pra jogar. Aí depois disso, eu comecei a me divertir com o jogo. Porque o jeito dele era diferente, sabe? Não era de fases, eu podia ir, voltar pros lugares que eu já passei. Não era preso em fases, como eu conhecia em outros jogos. Tinha passagens secretas, tinha vários tipos de inimigos diferentes, com animações diferentes. Eu achava aquela arte 2D muito bonita. Na época lá era muito da hora. Bem feitinha mesmo, sabe? E o principal que eu mais gostava é que tinha um monte de armas, equipamentos, espadas. E um monte de tranqueiraiada que você podia pegar no castelo. Vários itens secretos escondidos ali, né? E eu gostava muito disso aí. Isso que eu empreendia no jogo, eu achava legal essas coisas de equipar no personagem. Aí mudava a animação da espada. Mas como criança, eu nem sabia equipar as coisas direito. Malemar, só o ataque do personagem que eu vi o número ali, pegava mais forte ali e usava, né? Ou que tinha uns efeitos da hora. E também nem usava escudo. Acabava usando uma espada na mão direita e uma espada na mão esquerda. O que acabava diminuindo a defesa do Alucard, né? Porque ele precisa do escudo ali pra aumentar a defesa. Mas eu não sabia disso. E como eu não equipava direito, nem as armaduras eu equipava ali que eu achava mais da hora. E via pra que servia, né? Porque, tipo assim, na época eu não equipava. Testava ali pra saber o que acontecia. Aí descobria, ah, tal item faz isso aqui, ó, que da hora, tal. Isso, em partes, na hora de enfrentar os chefões era ruim, né? Porque eu acabava morrendo mais, né? Porque meu carinho tava bem equipado pra confrontar o inimigo ali. Mas mesmo assim, com dificuldade, nós passava o jogo. Mas eu falo, eu e o meu primo, que morava do lado da minha casa. Ele e eu jogava. Meu irmão não jogava muito Castelvane, ele gostava mais de jogar mais gentível. Então ficava só eu e o meu primo jogando mesmo. E a dublagem, então, que da hora. Eu tinha a versão americana, sabe? Que era toda em inglês. Eu adorava as vozes. Até hoje eu não entendo porque o pessoal fala que a dublagem é ruim. Eu gosto muito dessa dublagem, eu acho bem nostálgica. É uma coisa tão memorável, é tipo o charme do jogo, né? Aquelas vozes que tinha de inglês, até do Alucardia da hora. E quando mudava de sala, então você tava jogando assim, mudava as músicas. Era uma melhor que a outra. Cada melodia boa e memorável. Bom, como eu falei pra vocês no Chefs, eu acabava morrendo, né? Até porque eu não sabia equipar direito os itens. Mas mesmo assim, a gente conseguia progredir no jogo. Ali com dificuldade, morria bastante, mas passava de qualquer jeito. E esse foi um dos jogos que eu mais joguei no Play 1, né? Foi ele, o Resident Evil 2 e o Go Forbidden's Memories, que eu joguei pra caramba também. São jogos muito bons. Por isso que eu gosto também de muito de Resident Evil, cara. Porque o 2 dali tá gravado ali na minha infância também. Muito bom. Bom, e também, outro detalhe, não tinha internet, né? Eu não tinha acesso à internet. Não tinha como saber as coisas do jogo. Que tornava ele ainda mais misterioso e divertido. Com um monte de segredos ali que eu tinha que descobrir na hora. Sim, vocês podem falar o que quiser, mas quando não tinha internet, você tinha que descobrir as coisas na raça. Era muito bom. Era muito gratificante, sabe? Era uma época boa. Quem aí jogou aí também e não tinha internet? Comenta aí. Se não era da hora de descobrir as coisas. Só depois que a gente teve acesso à internet discada, mais pra frente. Usava no final de semana, lembra? Mas aí já é outro assunto, né? Para um outro vídeo. Enfim, aí eu e meu primo jogávamos todo dia. Sempre descobrimos coisas novas. Lugares novos, passagens secretas. Aí tinha chefes novos. E quando teve o dia que eu achei o equipamento do Alucard, né? Achei ele ali perto do relógio. Falei, nossa que da hora, já achei os equipamentos do Alucard. Mas eu nem sabia que eram equipamentos falsos, né? Tá até escrito de um jeito falso. Ele terminou com T, Alucard. Que a morte coloca ali pra te enganar, né? Porque os verdadeiros estão em outro castelo. Mas eu nem sabia que existia outro castelo. Aí teve uma parte que eu consegui a transformação do morcego. Achei foda demais. Nossa, agora eu posso acessar todo o lugar do castelo ali. Olha o que deu pra gente acessar outros lugares. Pegar outros itens novos. Muito bom. Até que dava pra acessar também a sala do trono. Que era o principal onde eu queria ir, né? Onde começa o jogo ali com o Richter, né? Eu lembro até que na época eu chamava o Richter... Bom, na verdade eu gostaria de chamar ele de Richter, né? Nossa, agora eu vou poder enfrentar o Richter, né? Chegando na sala do trono, né? Quando eu encontrei com o Richter lá, né? O Richter. Eu não entendia por que tinha que matar ele, né? Porque a gente jogava com ele no Super Nintendo, né? O Castelgana Drácula X. Ele era do bem, né? Eu não entendia por que tinha que matar ele lá. Nesse jogo o Richter era mal, né? Bom, eu nem sabia inglês, né? Muito menos português. Não sabia ler nem escrever. Foi aí, consegui matar ele. Aí acabava o jogo. Aí eu zerei o game, né? Mas eu não tinha curtido esse final. Porque tinha que matá-lo, né? Eu achava ele da hora, né? E eu achava que acabava assim o jogo. Mas mesmo assim, zerando... Eu ainda ficava com aquela dúvida. Poxa, mas tem tanto espaço pra espada aqui no menu. E eu não preenchi tudo. Será que é assim mesmo? Mas já acabou o jogo. Ah, mas deve ser assim mesmo, né? Porque já apareceu o final do jogo aqui. Aí, depois de ter zerado o jogo aqui... Zerado entre aspas, né? Porque eu nem sabia que tinha outro final. Aí eu parei de jogar um pouquinho, né? Porque não tinha mais o que fazer. Olha lá. Pena, né? Não tem mais nada. Achei que tinha mais coisa pra fazer aqui. Pena. O jogo é bom, mas é curtinho, né? E até que um dia... Um outro primo meu mais velho... Esse primo mais velho adorava jogar com o Castlevania Symphony of the Night. Ele sabia tudo do jogo. E ele jogava muito bem. E era nele que não a gente tirava as dúvidas, né? Então a gente falou pra ele, né? Aí ele falou... Ele também tinha uma revista do... Castlevania, né? Symphony of the Night. Que era o Alucard, assim, na capa, sabe? Segurando a espada. Eu achei da hora demais aquela revista. Vocês lembram dessa revista aí? Comenta aí. Essa que tem o Alucard na capa aí? É, na época, se você quisesse zerar um jogo eu detonado ali, era só em revista. Já que não tinha internet. E tinha muita revista da hora. Tinha do Castlevania, tinha de Resident Evil. Principalmente Resident Evil. Eu tinha que usar. O Dino Crys. Ele me falou que tinha o Castelo Invertido. Nossa, aí eu fiquei... Nossa, que da hora. Tem um Castelo Invertido. Tem mais coisa, né? Aí eu pedi emprestado essa revista dele, né? E ele me emprestou. Olha só que legal. Mas eu não sabia ler, como eu disse pra vocês. Eu não sabia ler. Só vi os quadrinhos das imagens lá e achava legal. Nossa, e como eu queria ter aquela revista em mãos, hein? Nossa, eu queria muito comprar aquela revista. Mas eu não tinha dinheiro na época. E meu irmão também nem jogava mais Castelvane. Só ficava eu e o meu outro primo jogando. Que morava aqui perto de casa. Hoje em dia eu até achei essa revista em PDF pra baixar aí. Eu baixei aqui pra mim. Mas se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição pra vocês baixarem aí. Pra vocês guardarem aí como de presente aí pra vocês. Que gostam de Castelvane Symphony of the Night. Pra vocês verem como é que era aí. Ou se você quiser guardar ou ver a revista como é que era. Apesar da revista ser antiga e ter algumas informações erradas. Vamos dizer assim. Ah, vocês vão ver aí. A hora que vocês lerem a revista aí. Mas é bem interessante. Então tá aí na descrição, beleza? Se você quiser baixar. Então, meu primo começou a ler a revista pra mim, né? E eu ia jogando. E ele assistindo, que ele gostava de ver também. Mas mesmo assim, a gente revezava o controle também. Aí a gente fez o passo a passo ele pra pegar os anéis, né? O gold, o silver ring. Pra abrir a sala do relógio. Pegar o óculos com a Maria. Nossa, e quando eu fui fazendo isso, fui achando da hora demais. Nossa, tem mais jogo pra gente jogar. Olha só que legal. E a gente foi lá enfrentar o Richter, né? E a gente salvou ele, né? Matamos aquela esfera verde que tinha o Seft lá. E a gente foi parar no castelo invertido. Nossa. E depois que a gente descobriu isso, que tinha... Isso que é revelação fodástica, cara. Então eu descobri que tinha o castelo invertido. Nossa, que legal. Eu falei, nossa, esse jogo é melhor do que eu pensei. Além de ser muito da hora, tem o dobro do jogo ainda pra me jogar. Comenta aí como é que você descobriu o castelo invertido. Fala pra mim se você foi nostálgico ou não. Se já tinha internet naquela época. Eu quero saber agora. Foi na revista que você descobriu? Nossa, eu tinha que ver a minha cara quando eu vi aqui o castelo invertido. Nossa, que da hora. Meu olho até brilhou. Nossa, eu tenho o jogo inteiro pra mim jogar de novo. Achei muito da hora. Nossa, aí eu ia jogar ele direto agora. Justo nos meus jogos favoritos. Aí lá naquele castelo invertido tinha mais equipamentos. Tinha mais espadas. Tinha novos inimigos. Tinha chefes mais da hora. Desafiadores. Pra mim era bem desafiador. Porque eu não equipava direito, como eu já disse, né? Se eu soubesse na época equipar, os chefes iam ser fechinha, né? Você sabe que esse jogo aqui é meio quebrado, né? Dá pra você passar muito fácil. Então, fui lá e eu me aventurando com o novo castelo. E eu gostava de completar cada quadradinho do mapa. Pra deixar ali, bonitinho ali. E porque eu gostava de explorar tudo que tinha no jogo. Me dava muita vontade de explorar o jogo. Até que eu chego em uma parte e tenho que enfrentar o poderoso Galamote. Nossa. Esse foi difícil na época de criança. Nossa, foi o chefe que eu mais morri. Esse foi o chefe que eu vi mais a tela de Game Over. Ele era muito difícil. Ele apelava demais. Ele tinha muita vida. Você batia nele, batia nele. Tinha que usar vida no seu personagem. Ele não morria, não morria. Mas como eu disse, se fosse hoje em dia, ele ia ser fechinha. Porque tem muitas equipamentos ali que auxiliam a matar ele muito fácil. Mas na época era um bicho matar ele. Ele era muito desafiador. Eu até ficava em dúvida se ele era mais forte que o Draco ou não. Aí depois de matar o Galamote, pegar a névoa amarela lá. Nossa, que da hora. Matar com o Galamote foi gratificante. E depois, matar o Seft e o Drácula, né? E aí zerei o jogo. Só que com o final bom, né? Aí eu achei da hora demais. Ah, esse assim é um final legal. Esse assim é um final verdadeiro. Aí que eu tinha descoberto que o jogo tinha vários finais. Muito bom. Mas você acha que acaba aqui? Eu queria mais. Eu queria completar tudo o mapa. Eu queria pegar todos os itens do jogo. Eu queria comprar o duplicador do velho bibliotecário que abriu lá. Eu tinha visto. Eu queria completar o bestiário. E assim foi. Fui jogando mais. Descobrindo mais passagens secretas. Completando mais o mapa. E eu lembro pra comprar o duplicador. Eu ficava farmando dinheiro aqui na caverna subterrânea, sabe? Aqui perto do barqueiro. Ficava pegando esse dinheirinho preto. Que dois mil em dinheiro. Pra comprar o duplicador. Demora um pouco. Demorou bem. Mas eu gostava de jogar, sabe? Eu acabei não só comprando um. Mas eu comprei uns quatro duplicador. Do tanto que eu jogava. Pra você ver. Eu nem sei pra que eu ia querer ter quatro duplicador. Mas eu tinha. Porque eu usei tudo o dinheiro pra comprar o duplicador. E demora pra juntar quantinho de dinheiro. É muito dinheiro ali. Se eu não me engano é 500 mil. E aí até que eu consegui pegar todos os itens que faltavam, né? Só tava faltando um na minha lista. E esse eu não consegui pegar. Na época que eu tinha um play 1 lá. Porque eu não sabia, né? Que esse item era... A túnica do Drácula. Ele foi o único item que faltou pra mim completar. No meu save do memory card do play 1. Porque esse item você tem que pegar embaixo do velho... Da biblioteca, né? Você tem que ficar pulando embaixo do banco. Da cadeira dele. Aí ele dropa esse item. Eu não sabia disso. Nem sabia, né? Não tinha na internet direito. Mas esse foi o único item que faltou pra mim. O resto eu tinha que pegar tudo. Aí foi só depois, com a internet, que eu descobri que tinha essa túnica do Drácula. Eu ainda tenho esse save no meu memory card do play 1. Eu tenho o memory card aqui. Guardado. Só que eu nunca mais usei ele, né? Porque... Até que meu irmão vendeu o play 1 dele, né? Aí eu nunca mais joguei. Até meu pai comprar um pra mim. Que era o Slim pequenininho. Mas tinha um porém, né? E eu não sei porquê. Esse era um problema no videogame. Ele só rodava o Resident Evil 2 e o Yu-Gi-Oh! Que eu tinha. E é uma pena, né? Eu queria jogar o Castelvano. Mas não podia jogar o Castelvano. Eu queria jogar ele. O Gran Turismo 2. Mas não tinha como. Aí o... Mas mesmo assim eu me diverti bastante com Resident Evil 2 e com Yu-Gi-Oh! Por isso que eu gosto bastante do Resident Evil também. Aí depois lá com... 19, 20 anos. Eu baixei um emulador no meu notebook. De play 1, sabe? Eu baixei o Sinfonia da Noite. E pude zerá-lo de novo. E reviver a nostalgia. E pegar todos os itens agora, né? Completar tudo que eu queria fazer. Muito legal. E hoje, aqui em 2023, eu tenho essa versão que vocês veem aí, ó. Que é legendada. Alguns comentários perguntam até pra mim onde que eu arrumei essa versão aí. Eu... Faz tempo que eu tenho ela, sabe? É uma versão japonesa traduzida em português. De play 1, sabe? E essa versão vem com dois familiares extras do Japão, sabe? A versão original do Japão. E o áudio original em japonês também. Fora que a tradução em português é bem legal, né? Ajuda bastante. Não compensa muito você jogar essa versão, ela... É só você dar uma procurada no Google que você acha fácil. Não é difícil. Coloca lá Castlevania Sinfonia of the Night, versão japonesa, traduzida em português. Vocês vão achar muito fácil. E o emulador que eu uso é o EPSXE pra emular. Ó, eu lembro também que pude escrever Richter no comecinho do jogo ali pra você jogar com o Richter, né? Depois que você zerava o jogo. Só que na época de criança eu não consegui zerar com o Richter porque eu não sabia os comandos especiais dele, né? Dos ataques especiais dele eu não sabia. Então eu não consegui zerar com ele na época de play 1. Mas depois emulando no notebook eu zerei com ele. Aí isso, na época de criança eu não consegui zerar com ele não. Mas foi por isso que o Castlevania Sinfonia of the Night marcou bastante a minha infância. Eu joguei bastante ele, né? Não tinha internet, nada. E a gente descobriu as coisas, achava muito legal. Aí teve mais o Castelo Invertido ali que duplicou o jogo. E a gente... A gente quando eu falo eu e meu primo ficamos louco assim. Nossa, que da hora. O jogo dobrou e tal. Foi muito legal. Eu tinha vários finais, outra coisa que eu achava da hora demais. Os vários itens aí. Esse jogo é muito legal pra mim, sabe? Bom, e pra você? Como é que você conheceu esse jogo? Comenta aí. Esse jogo nostálgico da hora demais, né? Por que que esse jogo é tão bom, hein? Ah, e outra coisa. Eu vou fazer um vídeo, uma análise completa desse jogo que eu quero trazer pro canal. Vai demorar um pouco pra fazer, porque demora, né? Vai demorar um pouco pra trazer essa análise, porque vai ter que ser bem trabalhada, né? Bom, é isso aí. Tem mais vídeos aí de Castelvana Sim from the Night no canal. Tem de Resident Evil também, GTA. Espero que tenham gostado. Falou e até mais. Até o próximo.